Fala gente, aqui seu irmãozão Davi Oliver e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito lá daquele evento. Eu acredito que vocês lembram do Yudi falando essas palavras aqui. Esse é o evento, relembrando fala de Yudi Tamashiro em 2023, dizendo que não viu ninguém orando. Desde o começo eu não vi ninguém orando. Então eu peço, nós temos aqui adoradores, pastores, homens e mulheres de Deus. Assim como eu oro pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha família. Então, nesse evento aí, é o evento Gerando Salvação, se eu não me engano. O evento Troféu Gerando Salvação. O troféu nada mais nada menos foi criado em 2015 pela pastora Raquel Santiago, que é filha do apóstolo Valdomiro e tudo mais. O evento é realizado anualmente para homenagear artistas do meio gospel. E um deles é Yudi, né querido? E o Yudi foi chamado lá, então, nesse, não sei se foi o primeiro, não, foi o primeiro não, porque parece que foi ano passado, que ele falou isso daí. Que viu lá, pô, tantos líderes, tantos pastores e não viu ninguém orar, ninguém fazer uma apedição a Deus e tudo mais, para aquilo ali seja algo, o que que deu de problema aí. Nessa vez agora, a varoa lá, a pastora Raquel Santiago, deu uma chamada no Yudi, ou seja, fez vergonha, né? No caso, ela fez vergonha para ele lá em cima e ele meteu o pé, saiu do evento sem falar nada com ninguém e depois se pronunciou na internet. É isso que a gente vai ver aqui, tá? E olha só, antes da gente ir para o vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu like e também inscreva-se no canal Papo com o Oliver. Tá esperando o que, querido? Ver vários vídeos meus aqui ainda? Fica nessa. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá de brinquês, um anti-me, né? Peraí, tá, bicho? E no finalzinho desse vídeo aqui, Tom Dimas Torres trará para você aquela oportunidade de você, ó, fazer uma renda extra sem sair de casa, tá? De dentro da sua casa você vai fazer uma renda extra. Dito isso, vamos para o vídeo. Ontem aconteceu em São Paulo o troféu Gerando Salvação. Raquel Santiago, que lidera este evento que premia os maiores nomes da música gospel, iniciou o evento, relembrando fala de Yuda Itamashiro em 2023, dizendo que não viu ninguém orando. Desde o começo eu não vi ninguém orando. Então eu peço, nós temos aqui adoradores, pastores, homens e mulheres de Deus. Assim como eu oro pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha família. Nós somos uma família. Vamos orar. Chamando seu pai, o apóstolo Valdomiro Santiago, para orar. Ela diz para Yudi, diante de todos, que não concordou com sua fala no ano anterior. Ano passado, uma pessoa muito especial já pra gente, pela qual eu tenho muito carinho, subiu aqui pra falar conosco e fez um comentário que assustou muita gente. O Yudi. Alguém que a gente tem muito carinho, tem muito carinho, vai fazer isso aí. Imagina se ela não tivesse. Cadê ele? Aqui. Yudi Mila. Um de vocês. O Yudi subiu aqui e ele falou, gente, mas ninguém orou aqui nesse lugar? Hoje nós vamos começar com uma oração. Olha que beleza. Mas, eu tenho que dizer, meu amigo, que por mais que eu goste muito de você, eu discordo dessa parte. Porque eu tenho certeza que todos os louvores cantados aqui nesse altar vieram de orações feitas dentro de um quarto. Yudi Tamashiro. Nada a ver. Dentro da minha casa eu oro pelo que eu tenho que orar. Pela minha família, pra que Deus me guarde na ida, na volta e tudo mais. No seu evento tem que ter uma oração pra que Deus abençoe o evento e tal. Né? Não é assim não. Yudi tá certo. Vai embora durante o evento e publica em suas redes sociais dizendo, eu falo o que Deus pede pra eu falar. Hoje, na live de oração e leitura bíblica que Yudi Tamashiro, ao lado de sua esposa, faz há mais de 100 dias, ele falou do ocorrido e de como se sentiu envergonhado. Acordei aqui com um monte de mensagem. Obrigado por todas as mensagens, mas gente, eu tô bem demais assim. Tô tranquilo. O que a gente não pode é fazer com que essas coisas parem o que a gente tem pra fazer. Né? Que é ler a palavra do Senhor, que é compartilhar com as pessoas. Já tô há 105 dias fazendo isso. Vocês não imaginam o tanto de coisa que já se levantou pra eu parar de fazer a live, pra eu parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou pra fazer. O que aconteceu ontem foi o básico. E glória a Deus porque começaram o evento orando. Glória a Deus por isso. Que assim... Graças a você, né? Teve que ter a crítica de alguém pra poder começar a fazer oração. Continue que a vontade de Deus seja perfeita. Eu não falei nenhuma mentira. Eu só falei... Exatamente. Eu vou falar e pronto. Se o Senhor pediu que era pra orar, eu só orei, mano. Qual o problema, né, mano? Eu fiquei com um pouco de vergonha, né, na hora. Aí depois continua, mano. É tipo... Na hora sempre dá aquela vergonha, sabe? Tipo, caramba, tá todo mundo me vendo. Caramba, pra que isso, né? Mas depois eu falei... Meu, teve oração? Então fiz o que realmente era pra ter sido feito. E pronto. Tipo, tem coisas que realmente na nossa vida a gente vai fazer. Depois as pessoas podem julgar, podem criticar. Mas se foi a vontade de Deus... Beleza. Tava ótimo. Muito louco pensar, né? Que como as nossas atitudes vão mudando durante o tempo de amadurecimento com Deus, né? Se fosse um tempo atrás, talvez eu teria uma atitude completamente diferente com as dificuldades que aparecem sobre a minha vida, né? E isso, não tô falando de uma proporção como foi ontem, né? Onde todas as pessoas viram. Mas eu falo nos mínimos detalhes. E eu acho que é isso que Deus faz na nossa vida, né? Ele nunca entrega algo grandioso, uma batalha grandiosa sobre a sua vida sem antes te preparar com batalhas pequenas, né? É, pra mim foi complicado. Eu acho que se acontecesse algo dessa natureza comigo... Uma que eu já ia ficar igual um tomate. Eu ia ficar igual esse microfone aqui, ó. Vermelhinho de vergonha. Pessoa falar isso e eu sem ter um microfone na minha mão pra que eu me defenda. Nos mínimos detalhes, eu hoje, se eu não tivesse intimidade com Deus, se eu não tivesse esse relacionamento todos os dias com Deus, as minhas atitudes seriam totalmente diferentes no meio das dificuldades. Porque hoje eu deixo de escutar muitas pessoas pra escutar somente uma palavra. Isso que nós precisamos entender. Tem muitas pessoas que necessitam ouvir palavras de homens todos os dias pra continuarem com a esperança viva dentro delas. Sendo que uma única palavra do Senhor, através de uma oração, uma única palavra do Senhor já é o suficiente pra te manter vivo até a eternidade. É isso que me mantém de pé. Não são as palavras ouvidas de homens, mas sim uma palavra viva do Senhor. O que Ele já me prometeu. Entende? Que é uma família construída em cima da palavra do Senhor. Mesmo eu fazendo aquilo que está nas escrituras, mesmo tomando pedrada, mesmo pessoas querendo que eu caia, eu vou permanecer porque eu sei que o meu presente não está aqui, meu presente está na eternidade. Entende? Aqui nós vamos tomar pedrada, aqui nós vamos ter dias maus, aqui a gente vai passar por dificuldades. E ele nunca mentiu quando disse isso. Hoje eu acordei e falei, caramba amor, será que a gente faz ou não faz a live? Mas rapidamente eu falei assim, a gente não pode parar. A gente não pode parar. A gente tem que continuar, a gente está 105 dias fazendo isso. O que aconteceu ontem não foi nada perto do que Deus tem pras nossas vidas, sabe? O que a gente vive hoje é realmente o evangelho tranquilo, mano. Porque ontem nós tomamos uma pedrada de palavras, mas na época era pedrada de pedrada mesmo, né? E matavam mesmo. Hoje são só palavras. Hoje a gente está muito frágil e a gente tem que olhar para as escrituras falando, meu, a gente está muito chorão, na verdade. Olha, eu estou aqui, ele está falando ali e eu estou aqui imaginando, né? Pô, será que foi realmente isso tudo que ele está falando ali? Pô, mas realmente foi mesmo. Por que que essa varoa simplesmente não parou e falou assim, pô, verdade, o Yudi tem razão, tá? E deu honra para ele ao invés de tacar pedra. Por que ela não deu honra? Fala, gente, ó, no último evento que teve e tal, nós não oramos aqui. Inclusive o Yudi, que é uma pessoa ali que carrega a palavra de Deus, uma pessoa abençoada, até falou aqui, então nesse ano nós vamos começar diferente. O meu pai está aqui, vai orar e tal. Por que que ela não fez isso, né, cara? Mano, preferiu inventar que as pessoas já saem de casa orando pelo vento. Para, tá? Né, a gente tem que realmente continuar fazendo o que o Senhor colocou sobre a nossa vida e entender que o que nós estamos vivendo não tem comparação, gente, não tem comparação. Tudo isso que a gente lê todos os dias, o que a gente tem que pedir é que o Senhor derrame mais ousadia, que o Senhor derrame essa ousadia de Paulo, de rodar o mundo pregando, de ir contra o sistema, de falar. Mas quando eu digo sistema, não estou falando de sistema do governo, não. Eu estou falando de sistema, assim, contra o maligno, o sistema do mundo espiritual, né? Nós estamos no caminho certo, viu? Quando isso acontece, nos mostra que vale a pena. Estamos com uma aliança forte também com a Onda Dura, uma igreja séria, que quando eu conversei com o pastor Bruno ontem, meu pastor, ele compartilhou em Lúdia. Não tem que ir polêmica, o que o Senhor está fazendo na sua vida, não tem que gerar polêmica, não tem nada disso. Se você sentiu no seu coração de falar da oração, ok, então fale da oração, né? Então pronto, é isso. Sem ladar, sem negócio assim, ai, coitado de vocês. Não, mano, é a realidade. É isso daí, a vida é essa, mano. Entende? Cada um leva a cadeirada que merece, mano. Então vamos, mano. É desse jeito, mano. É desse jeito. Ninguém toma pedrada à toa, mano. Ninguém toma pedrada parado, né não? E vamos continuar, mano. Vamos continuar. Que sirva de exemplo pra muitas pessoas também aí, meu. Né? Que... Pra mim tá servindo mesmo. Você ter a mansidão. É... Pelo que eu me conheço, pelo que eu me conheço, é... Eu ia sair dali, mas que eu ia, pelo menos, mandar ela ir catar coquinho, eu ia. Pelo menos dar um grito, vai orar com essa roupa aí de girapomba firme. Que girapombão, tá, bicho? E não tô mentindo, não. É verdade mesmo? Pô, pera aí, ô querida. Que pessoas se levantem também pra pregar o evangelho. Que pessoas tenham essa ousadia de fazer aquilo que o senhor colocou pra gente fazer. Ontem, na oração dentro do carro, eu falando com a Mila, eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, porque nós estávamos perdidos. E o Senhor nos salvou. Obrigado por tirar a gente da bebida. Obrigado por tirar a gente da escuridão. Obrigado por salvar a nossa vida. Obrigado por nos entregar uma família, mano. Olha que coisa mais louca. Isso não tem comparação com o que o senhor construiu na nossa vida. Olha essa casa. Olha esse casamento que eu tenho com a minha esposa. Olha os futuros filhos. Olha tudo que o senhor tá fazendo. Não tem nada comparado com isso. E que se vai dizer pra você que tá assistindo essa live também, mano. Não pare. Não pare. Isso que a gente mais escuta, né, Bruno? Ah, eu fui envergonhado na minha igreja. Me traíram. Meu irmão, o que aconteceu comigo ontem? Pelo amor de Deus, mano. Falaram o meu nome. Eu, oi, tudo bem. E tal. E daqui a pouco toma uma pedrada, tipo, sabe? Na frente de todo mundo. Tipo, o que aconteceu, eu peguei, levantei e fui embora, gente. Mas eu fui embora na hora que tava musical. Porque eu não queria que todo mundo falasse, ah, ele tá indo embora. Não, saí na miúda, mano. Saí na miúda, fui embora. Entendeu? Deixei o evento acontecer e pronto. E pronto. Entende? Eu não permaneci, mas fiquei feliz que teve oração. E glória a Deus por isso. O que a gente não pode fazer é deixar de falar aquilo que o senhor já colocou na nossa boca. E de cumprir a missão. De cumprir a obra do senhor. Leandro Moreira, esposo da cantora Gabriela Rocha, que não estava presente no evento, responde seguidor que pergunta. Está assistindo o troféu gerando salvação? Viu a apresentadora falando do Iúde e ele diz. A falta de sabedoria de certas pessoas é tanta que constrange e envergonha o princípio do reino. Do outro lado, temos hoje o Iúde, que vive a verdade do evangelho e gera a verdadeira salvação por onde tem passado. Iúde Tamashiro, Deus continuará te usando mais e mais. Gabriela Rocha escreveu. Orgulho de você, meu amigo. Continue pregando e levando o evangelho com esse coração. A cantora Isadora Pompeu, que também não foi ao troféu gerando salvação, compartilhando a publicação de Iúde Tamashiro, escreveu. Não parem. Caramba! Aí, ele teve o apoio do pessoal, tá? Essa daqui já é a Raquel que se pronunciou aí pra poder falar acerca do lance aí. Né? Ela expôs ali uma conversa que ela teve com o Iúde antes do evento. O Iúde estava certo. Tem que orar primeiro. Será? Eu respondo pra você. Com certeza. Com toda certeza. A oração é a chave pra tudo. Tem que orar primeiro, tem que orar depois, tem que orar no meio, tem que orar durante. Oração, em todos os momentos, é realmente muito, muito, muito importante. E eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu e não pelo fato das pessoas estarem ali simplesmente me xingando ou me chamando de ridícula, de desnecessária e etc. Mas, principalmente pelo fato de eu ter chateado e magoado alguém que estava ali de coração aberto, né? É, de verdade. O Iúde, eu, eu tenho certeza que ele estava ali pra talvez ser homenageado ou pra receber um troféu e tudo mais. É, eu também fiquei, né? Bom, inclusive a senhora, né? Quis girar pombão, tá, bicho? Não só uma pessoa, mas tanto o Iúde quanto a Mila, o casal, que eu sei que estavam ali de coração aberto atendendo um convite. E foi tudo muito mal interpretado, né? Talvez eu tenha me expressado realmente da forma errada. Muito errado, uma ignorância que não tem tamanho, viu? Você não se conteve, querida. Você esperou a oportunidade de Iúde lá e falou que não concorda, eu não concordo com você. Porque aqui todo mundo já orou antes de sair de casa. Peraí, tá, bicho? Peraí que isso aí já foi demais. E eu tô aqui, inclusive, pra me desculpar com eles. Obviamente que quando eu saí do evento e eu soube que eles haviam ficado chateados, imediatamente ali no meu carro mesmo, eu já peguei o telefone, já mandei mensagem, já pedi desculpas. E falei, olha, desculpa, foi entendido de uma forma errada. A gente tava na abertura do evento, tava todo mundo naquela correria. E talvez realmente eu tenha falado de uma forma que pra mim estava sendo entendido e não foi. Se vocês repararem, quando eu começo a falar, eu começo logo falando que eu amo a vida deles. Sim, e inclusive eu já comecei falando também. Imagina se no Amáximo, como seria? Peraí, tá? A admiração por eles e que eu estava muito feliz de recebê-los ali. Porque há mais ou menos um mês atrás eu encontrei eles na gravação de um podcast que nós iríamos participar. E nós chegamos num voo parecido, fomos no mesmo transporte. E ali naquela conversa sobre o troféu e sobre tudo, depois dentro dos estúdios mesmo, tinha até algumas pessoas próximas, o Yudi chegou a comentar. Ele falou assim, Raquel, eu queria falar com você sobre o troféu passado. Eu falei aquilo sobre oração e tudo mais. E eu até falei pra minha esposa, poxa, será que ela ficou com raiva de mim? A Raquel vai ficar com raiva de mim, vai ficar com raiva do que eu falei. Porque eu fui lá e falei. Ele falou, mas eu estava muito nervoso. Eu fiquei realmente muito nervoso na hora de entrar. Era uma responsabilidade muito grande. Eu senti um peso muito grande de estar subindo pela oportunidade que você deu, de eu estar ali no troféu pra poder pregar, pra poder falar da palavra. E na hora que eu subi, eu estava tão nervoso. Eu pensei, o que eu vou falar? E eu falei, ah, não vi ninguém orando aqui ainda. Vou falar sobre isso e vou fazer uma oração. Então ele me disse isso ali no camarim, há mais ou menos um mês atrás. E falou, desculpa se você ficou chateada e tal. Eu falei, não, de forma alguma, você estava certíssimo. Realmente, na minha cabeça, a gente, durante o troféu... Ah, mas eu acho que não sei se ele... Ela está colocando ali como se isso não tivesse importância pra ele. Como se ele olhou e falou, ah, ninguém falou disso, eu vou pegar, vou atacar aqui. Vou falar disso. Eu acho que ele quis ali, no vídeo, desde quando eu vi a primeira vez, eu acho que ele quis falar de um jeito mais espiritual, né? Poxa, gente, um evento dessa magnitude. Ninguém fez uma oração, ninguém entregou nas mãos de Deus e tal. Nós fazemos várias orações. Obviamente que antes de começar o troféu, a gente entra em propósito de jejum, de oração, orando pelas madrugadas. Eu nunca, nunca, seja no troféu ou aonde for, eu subo, seja num altar, num palco, em qualquer lugar, pra falar sobre Deus, sem ajoelhar antes, sem fazer ali a minha oração, sem entregar tudo pra Deus também. A galera da equipe também faz a oração. Mas, o que o Yudi falou no ano passado, não só não me irritou, não me incomodou, até porque, gente, se tivesse me irritado, me incomodado, eu teria aproveitado o hype da discussão do ano passado, né? Que foi o auge ali, todo mundo comentando sobre, e teria ido lá e, sei lá, me feito de vítima, falado, nossa, como pode? Mas não, eu não tinha o que falar. Aí tem muita gente maldosa que vira agora e fala assim, ela vem se vingar depois de um ano. Vocês... Ah, vai me falar que não? E esperou passar um ano? Quando pegou o microfone, falou ali disso, falou daquilo, mas uma hora ali, pô, ano passado, ela lembrou, se vingou, pô. Eu acho que se vingou sim. ...perou um ano para se vingar. Me vingar do quê? Se você tá falando que eu vim me vingar depois de um ano, então, você que achou que eu tinha algum motivo pra isso, porque, sinceramente... Você ficou chateada, querida. Dá pra notar nas suas palavras que você ficou chateada, pô. Entendeu? Eu não tive motivo nenhum pra me vingar. Não aconteceu nada de errado no ano passado pra eu ter que me vingar. Eles não fizeram nada de errado pra eu sentir vontade de me vingar. Eles falaram algo que eles acreditavam ser uma verdade, no caso, ele falou, né, não vou... Ah, vou fazer igual aquele cara do metaforano lá do... Dá pra observar aqui uma microexpressão de ódio, aqui uma microexpressão de vontade de se vingar, e as mãos de Jason. Já deu pra perceber que aqui ela está mentindo, que ela quer mesmo é arrancar a cabeça de hoje. Tá de brinquedo antes de mim, né? Tô falando eles porque eu olho pra eles e eu enxergo o casal, mas... Ah, aqui já dá pra gente observar uma microexpressão de boca de palhaço. Não que ela tenha boca de palhaço. Vum, pessoais do analítico do YouTube, pra não falar que eu tô cometendo bullying aqui, tá? Eu tô fazendo aqui uma avaliação das microexpressões de Raquel. Vum, esse olho fechado aqui significa que a vontade de se vingar é muito grande. Dá pra perceber. E essa sobrancelha bem fininha aqui já significa, ó... Que girapombão, tá, bicho? O YouTube vai deixar passar esse, não. O Hilde falou algo que é uma realidade. É necessária a oração. E na minha cabeça, como as canções pra mim realmente representam orações, todas elas são oriundas de uma oração, então a gente já tava ali em momento de oração, a gente fica em momento de oração o tempo todo. Inclusive, pra você que não sabe, a grande parte, 90% talvez, ou talvez até todos os cantores que sobem pra cantar ali, antes disso, fazem uma oração ali, antes de subir, antes de entrar. Então, na minha cabeça, realmente, são muitas as orações feitas. Eu acho que ela não tá dando um braço a torcer do que realmente eu quis dizer Yud, cara. Uma autoridade ali espiritual, né? Por exemplo, o Valdemiro, o pai dela, né? Poderia chegar ali... Vamos jarar. Que ele puxa uns catarrão brabo, né? Durante a premiação. Porém, ele tinha toda a razão do mundo quando disse... Precisa de um momento específico para isso. Pra essa entrega. É isso aí, querida, que eu tô querendo falar a maior tempo, pô. Tá de brinquedo antes de mim, né? E você não entendeu, não. É isso aí que eu tô falando, pô. Tem que sim, é um momento específico. Por isso que esse ano, eu resolvi, graças ao depoimento dele do ano passado, que me abriu os olhos e me fez alertar. Oxe, peraí. A gente precisa de um momento específico pra oração. Vamos dar início com uma oração? Mas você não perdeu a oportunidade de se vingar do ano passado. Isso é a realidade, querido. Então combinei, falei com meu pai, falei, você pode fazer uma oração? E fui com o propósito de iniciar o troféu fazendo uma oração. Mas eu não achei justo simplesmente chegar lá e fazer a oração e não mencionar a pessoa que me inspirou a fazer essa oração. E foi por esse motivo que eu falei do Yuji. Ah, tão meiga. Lembrou do Yuji. Naquele momento da oração, lembrou do Yuji. Mas eu vou aproveitar aqui e dar uma chicotada nele. Não concordo com você, tá? Errou, ô Kekel. E eu tô observando aqui uma micro... Uma micro... Deixa eu ver na sua face aqui. Dá pra ver uma micro expressão de... Que girapombão, tá, bicho? Meu Deus, na hora que ela não vê isso aqui, cara. Caralho... E aí eu cheguei e falei, gente, tem uma pessoa aqui que eu tenho muito carinho. O Yuji, a Mila, que eu amo a vida deles. E ano passado ele falou sobre a oração e tudo mais. Assim, eu discordo que não tenha tido oração ano passado. Realmente, teve muitas orações. Talvez não orações que foram vistas por todos vocês. Mas estavam acontecendo muitas orações ali. Foi isso que eu quis dizer. Eu discordava do fato de dizer, não teve oração até agora. Teve. Tinha muitas orações. Aconteceram várias orações. Mas, eu concordo plenamente com o fato de que deveria existir um momento específico para a oração. onde nós deveríamos nos consagrar ali e fazer isso acontecer. E por essa inspiração que ele teve... Que girapombão, tá, bicho? Ó, deixa eu falar aqui sobre o girapombão, cara. Não sei, com certeza vocês têm alguém aí que é das antigas aí que você conhece de igreja, né, cara? Essas pessoas, geralmente as pessoas mais antigas, tudo pra eles, é, é... Eu peguei essa daí. Tudo pra eles, ó, a mulher tem um corpão. Isso aí é a girapomba, sabe? Se a mulher tem alguma coisa que encanta, é o olho mais fininho, com o olho mais... Aliás, aqui o puxadinho é o olho mais fininho. Ou o olho azul, não sei o quê. É a pombageira. Se a mulher tem um... Um... Um lá, ele aqui, grande. É a girapomba. Se a mulher tem um corpo assim, é a girapomba, entendeu? É daí que eu tirei isso, cara. Quando alguém, por exemplo, a Raquel aqui, é uma mulher bonita. Aí, pelo fato dela ser bonita, se existisse aqui um povo mais antigo, ia falar que o quê? Que girapombão, tá, bicho? Au! Au! He-he! Eu espero que esteja explicado aí, tá? Porque a gente tá podendo, né, ficar falando mais nada aqui, velho. Eu tive ali a iniciativa de reconhecer que eu estava errada durante esses nove anos de não simplesmente começar tudo ali, abrindo com uma oração. Então, quando eu citei o Yudi, não foi com nenhuma intenção de humilhar, de expor, muito menos de me vingar de algo que nunca aconteceu. Eu nunca tive nenhum problema com o que foi dito pra querer me vingar. Mas, pelo contrário, a vontade era de honrar e falar, tá vendo, ó, você falou? E agora eu vou fazer o que você falou, porque você me abriu os olhos pra isso. Então, assim, a minha tristeza hoje não é pelas pessoas que estão me xingando, que estão tentando destruir a minha imagem com relação a isso. A minha tristeza é por ter aborrecido a um casal que eu sei, que estava se empenhando na votação, que se empenhou pra arrumar uma roupa pra estar ali, que se programou pra aquilo, que tem um carinho e uma admiração, sempre tiveram um carinho e uma admiração pelo meu projeto, porque eles me falaram isso, e que eles saíram de suas casas pra estarem ali comigo, e levantaram chateados e foram embora chateados. Observei aqui uma micro... é... 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 reação aqui de... de que não tô nem aí, eu parece. Não tô dizendo, tô falando que parece que tem uma micro expressão ali de que... já foi tarde, vum... he hei... vai lá igual o Doquinha. É... vai porque quer, falta de carinho que não é, vum... A intenção do troféu gerando salvação nunca foi essa. Muito pelo contrário. Todos que chegam ali são sempre muito bem recebidos. Quando algo sai fora da linha e alguém se sente não bem recebido, eu sempre fico muito triste e corro atrás de corrigir isso. Porque o troféu só foi criado pra trazer carinho pra aqueles que são provedores dentro da obra de Deus. aqueles que doam sua vida em prol de falar do Evangelho. Então, nunca eu quis que alguém se levantasse dali e saísse dali realmente chateado, magoado. E por isso, eu tô passando aqui pra pedir perdão mais uma vez. Eu já pedi perdão, obviamente, tentei falar com eles pra me desculpar, mas como foi dito isso de uma forma pública e como eles se sentiram expostos de uma forma pública, eu faço questão de passar aqui de uma forma pública também pra pedir perdão se eu os chateei, se eu os magoei, se eu os constrangi de alguma forma, porque nunca foi a minha intenção. Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar com ele, o querido Diquirécio. Tom Dimas Torres. Diquirécio, cara? Não se meta, carrapado de muleta. Coisa do céu, aqui em quem do céu. Isso é mistério. Ah, isso é idioma, é. E aí, gente, vocês estão bons? Vocês acharam que eu não iria trazer o Oliver aqui pra poder conhecer? Se não trouxesse, não herdará o reino. Pronto, amigo. E a gente tem uma única mensagem pra você. Muito melhor do que só falar, eu quero mostrar, mas me tiro uma dúvida. 600 conto hoje, te ajudaria? 600 reais. Opa, aí, velho. Acredito que pra você também que acompanha a gente, ajudaria. 600 reais a mais. Se você não gosta, você pode mandar pra gente que a gente gosta. Com certeza. Mil conto. Morra. Mil conto. Esse caso aqui que eu tô mostrando são de pessoas que vieram falar comigo e eu ensinei elas a trabalhar em casa através da internet e ganharam dinheiro. Por exemplo, a Silene fez 600 reais num dia. A Paola, ela fez mil reais no mês. O André, ele fez 3.273 reais. Só que quando ele me procurou, ele queria fazer uma renda extra de mil reais. É o seguinte, se você tá aí, acompanha o Oliver, você vai clicar no primeiro link que tá no comentário fixado desse vídeo. Isso. É se você quiser saber como funciona, você vai me chamar no meu WhatsApp e eu vou ficar encarregado de te mostrar o que você precisa fazer pra você trabalhar em casa e ganhar um dinheirinho a mais. Só pra ir, velho. Se você tem acesso à internet, ou você tá perdendo seu tempo ou você tá ganhando dinheiro. Não tem pra onde correr. Entendeu? E serve pra qualquer pessoa. Ah, eu não gosto de gravar vídeo. Não, nem precisa gravar vídeo. Vai lá que é uma oportunidade de trabalho. Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama que eu estou te aguardando. Pra todo mundo que me chamar no meu WhatsApp, eu vou dar um presente, um mini curso gratuito de 4 horas pra começar hoje, fechou? Opa, aqui, velho. Você tá assim porque quer. Falta de oportunidade que não é, velho. Pronto, fica aí contando moedinha aí perdendo tempo na internet sabendo que você pode ganhar uma grana a mais. 100% honesto, seguro, não tem nada a ver com tigrinho, com aviãozinho, essas coisas. Heruquib. Enfim, chama no WhatsApp aí que eu vou ajudar vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.